Olá pessoal, bem-vindos! Não precisa de mais nada, deixa aquele like no vídeo e sabe o que você faz? Se inscreve no canal, se inscreve aqui, vou até deixar aqui pra você lembrar se inscrever, porque as vezes o pessoal entra de paraquedas no canal, não lembra quem que... eu vi aquele cara falando sobre a build, mas quem é o cara, qual que é a build dele? Então se inscreve, aperte o sininho também, não esquece disso e hoje vamos fazer uma build aqui pro Hidroid no percurso de aço lembrando, estamos fazendo uma série de vídeo pra sobrevivência com todos os orframers então é uma série longa, tá? e estamos aqui com o Hidroid que não é Prime, Hidroid normalzinho, tá? é, rapaz, lembrando, o Gifo Verde é a conta secundária e o Gifo Vermelho é a conta principal, tá? então essa aqui é a versão 2.0, tá? e estamos usando uma Lesion, uma arminha que não é Prime, tá? o que a gente tem aqui de frente dessa arma, gente? estamos usando um corrosivo, tá? olha o que é interessante, ó o que eu estou vendo dificuldade quando a gente vai matar o Acólito, tá? principalmente o Hidroid, né? aquele, o Acólito fica uma vida, meu o maledito não morre tão fácil então o corrosivo eu gosto de usar pra matar, olha lá ó, por isso pode ser combinação de Tóxico com Elétrico, certo? Tóxico com Elétrico apresenta maior eficiência contra a armadura ferrite o efeito de status corrosivo remove temporariamente até 80% da armadura do alvo afetado legal, né? o que a gente fez? a gente fez a nossa, nossa Lesion com com status, né? ela tá com quantos porcento? 59% 59% ó, bastante, hein? colocamos aqui Blood Rush, Whipping Hound, Cushive Overload e Gladiator Meet, tá? colocamos aqui o Combine pra dar o efeito de status tacamos o alcance, o Prime Rish e aqui, eu tô fazendo essa diferença aqui porque o Hidroid, eu tô sofrendo um pouquinho lá no Aço o Supervencia Sense Mode, tá? então usei o Healing Return beleza? hum, o que a gente fez a minha aqui? ah, e o pulo do gato a Vazarim, a Escova Vazarim tem algo interessante, gente porque o Hidroid, como ele tá meio fraquinho, entendeu? a gente vai usar o que? olha, Protective Dash Protective Dash aliados atingidos pelo Void Dash recebe imunidade a alvo durante 5 segundos eles são curados em 60% ó, então a gente vai ter o que? o Healing Return que vai dar vida pra gente e mais a Escova Vazarim beleza? hum, aqui é a Biddle de Hidroid o que a gente fez aqui com o Hidroid? vamos lá pensando, a gente tá usando aqui o ataque né, o Arcano Attack pra aumentar a nossa velocidade de ataque da Arma Melee ainda não tem Vzerc nela então eu tô colocando isso aqui pra dar mais eficiência no dano o Arcano Guardian tá? que pra poder aumentar a nossa armadura lá pra gente tá porque é o seguinte por mais que o Hidroid vai estar protegido no tentáculo tem hora que se toma uns tiros então é melhor se proteger o que a gente fez aqui ó estão usando o modzinho pra ajudar no Farming também tá? olha lá Pilfering os tentáculos que é a nossa ult aqui ó presta atenção quando você ult tá? ele vai soltar um tentáculo e vai agarrar os inimigos e o mod tá dizendo tentáculos né ó inimigos segurados não abatidos segurados por um tentáculo tem 100% de chance de deixar recursos adicionais show jogo um alcance aqui com o Over Extender tá? com mais alcancezinha aqui e aí que eu fiz aqui olha só que interessante ó como a gente não tem Flow a gente tem o Hunter Adrenaline 45% do dano é 45% do dano a vida é convertida em energia então é como se fosse um Flowzinho que apanha né a gente toma um tiro e isso gera mana né isso gera energia e a nossa arma milizinha bate e dá vida então fica assim vai e vem tá? Natural Talent pra poder tá fazendo uma configuração rápido Continuous aqui só um lugar pra continuar nossa habilidade tá com 31 segundos e aqui é pra ficar viva V-Tight Fiber e Adaptation beleza? show e estamos com alcance 190% duração 155 tá bom 30 segundos tá? vou mostrar aqui rapidinho a nossa Celta estamos aqui com a nossa Celta viralzinha show e também a nossa nu curva tudo sem rive tá gente que tá com radiação e viral show se eu conseguia era bom dar um tiro no Acólito né hum em vez de status radioativo confunde o alvo e são afetados é rapaz e viralzinho também o 7 dá um tirinho vou tentar dar um tirinho ali quando o Acólito vem e vamos fazer no aço vamos lá ver o que vai dar bom antes de mais nada já sabe né aproveita isso aqui também deixa o like no vídeo vai ajudar bastante a gente estamos aqui na versão peruço de aço nível inimigo 100 vida escudo e armadura 250% rapaz isso aqui rapaz simulacro passa vira bebê para esses aqui e Draco em sobrevivência em mapa séries beleza? vamos lá e vamos ver nossos 5 minutinhos que vai dar aqui rapaz eu tenho que fazer o que? eu tenho que o bicho vim usa a nuca dar um tirinho nele certo? olha qual a ideia essa é a ideia né o Acólito vem dou um tirinho com ele com a minha nuca dou um tiro aí fico em forma de teno para ficar imune qual a ideia Acólito vem tiro na opa essa arma aqui Acólito vem jogo isso aqui dou um tirinho nele aperto 5 dou um vold dash nele segura dou um vold dash em mim e fico imune olha aqui em cima eu cinza também aqui em cima cinza fico imune 5 segundos tá? é pouco tempo né mas é bastante da hora de bater vamos lá deixar o bicho aqui ó essa porta tem mas ele demora aí abriu vou vir com o vold dash aqui ó e eu vou super eu vou lá perto meu live support nem vou ficar muito aqui não vou correr pra lá vou achar um lugar decente aqui ó vou conjurar aqui ó pra lá conjurei meu bichinho aqui lembrando posso fazer isso ó matar os inimigos que estão presos no... presos no teitaco opa lembrando eu vou apanhar e vai me dar rapaz essa parte do mapa não sei se tá bom não tô muito trocado de lugar né eles são presos no teitinho eu vou ter o 4 ah tô lá em cima tem dois andares vai dar certo tem dois andares nesse lugar deixa eu achar um lugar diferente vou ficar por aqui ó vai ser melhor deixa eu apanhar um pouquinho aqui né porque tudo apanhando e vai gerando manda né pera com licença vou pôr aqui ó a escolha do mapa é importante aqui viu bom eu vou fazer o seguinte vem o inimigo né faço isso aqui e vou bater essa é a idéia né a idéia é o que? apareceu o maledito a gente atirar e... ativar o maledito foi isso aqui mesmo quando tu veio a gente vai dar um tirinho com o núcleo nele se retém dá um tirinho com o núcleo aperta o 5 aperta aqui faça assim e primore e depois a gente finaliza ele com a nossa com a nossa com a nossa level é vai ser assim mesmo tô dando um daninho legal né laranjinho ó vezes 5 7 lembrando a gente não tem o combo né porque a gente tirou vamos tocar a nossa escola bazarim tá rapaz mas tá batendo laranjinha é legal ó pra cá eu vou pôr ali eu vou sentar aqui tem que ficar aqui ó acho que pode até poderia baixar um pouquinho o tempo olha o câncer viu porque se eu tô indo pra cá né puta olha lá eu olhando ali calma deixa eu pegar um life support aqui pegou deixa eu pegar outra que vai estar bem aqui do lado né ou aqui o 7 eu vou pegar eu usar o body dash pra não ó assim ó aqui pega o 5 aperto o 5 perto de mim e faço isso ó plá ai tô imune ó olha ó eu tenho que dar o body dash nem mim entendeu pra ficar imune durante uns 5 segundos e bato com a minha meleezinha pra da vida quer ver vida né fica legal né o mod eu apanho e da mana né e bato com a meleezinha da vida tem que ficar quase um ciclo né mata a bicha que se eu não ficar batendo aqui enfim fica falando e o que acabou vou pegar isso de novo e o natural talent ajuda demais gente porque você acaba acaba muito rápido né a magia porque na hora do do roll aqui rapaz você tem que bater nos bichos entendeu ó vou usar também a nuca aqui ó blá 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 cadê ela me mata ela me mata já me mata um pouquinho mas nada aqui vai ser eu tentei matar com a nuvula ali mas confesso que já já tá vindo a corte hein já já tá vindo a corte já já tá vindo a corte eu vou matar aqui ó brincando vou deixar a estacada né acho que não perco o x né não perco não se quiser rapidinho eu não perco o meu stack bom tiro ó vai estar estacada vou me preocupar vai alguma vez quando vem é um pólito né vai ter um cara que nem sendo entrei e essa lese é uma arma boa gente por mais que ela é uma arma normal uma prime né a arma é muito boa e aqui também gente o explosivo é bacaninha para o contra do 3d viu é interessante ó não é ruim não vou puxar de novo aqui é 30 segundos é um pouquinho eu podia deixar um mais tempo né mas opa tá vindo quem tá vindo quem vou puxar o 4 aqui vou usar uma também e ele vinha eu vou ficar apertando aqui ó cadê você cadê ele ali ali ó opa ai se peste vou usar o 5 aqui ó poddash tô imune aí de novo de novo poddash tudo gelado pra poder ficar imune ali de novo cadê ele poddash novo pode não aí rapaz funcionou funcionou tudo viu poddash fica imune porque esse bicho é hum ui sabe uma coisa que eu não percebi ali rapaz tá só mesmo o farm que é complicado né porque bichos são e dá luxo bichos são dá tempo vamos prestar ação direto né vamos prestar ação de ataque mesmo e a gente vai tá aí é pro baixo com licença lembrando pra poder ficar imune poddash acine você tá vendo vem cá ó dá um poddash em mim tá vendo ó então esse poddash aqui você tem que dar no seu personagem tá senão você não fica imune ó tô aqui ó vou fazer o que? vou dar um poddash em mim ó pra tá vendo aí fiquei invisível imune né invisível? imune isso que deixou a gente vivo gente porque o acólito ali tentou dar na nossa cara mas sobreviveu bom quem tiver alguma alguma dúvida alguma coisa assim até uma indicação se tiver alguma sugestão também porque eu tentei fazer sem o healing return rapaz foi difícil viu e esse essa escola esse modzinho da escola esse modo né de você dar o dash em você mesmo e voltar rapaz ajuda demais tá e aqui no finalzinho a gente vai mostrar aqui de novo né só a build o que a gente fez lá pra ele ficar vivo o que a gente fez lá gente ó primeira coisa a escola vazarim né só pra gente resumir aqui esse é protective a dash aliado exigido pelo body dash então quer dizer eu sou um aliado né por mais que que eu sou eu mesmo então eu dei um dashzinho e voltei entendeu e isso me deixou imune se fosse 10 segundos ia ser muito bem não tem como aumentar isso né se tivesse excelente não tem né não tem como aumentar isso aqui né mais de 5 segundos tá e aí que a gente fez assim a gente fez um combo com a nossa arma né deixamos ela corrosiva tá pra matar mais rápido o acólito também tá e coloquei o healer return então restaura vida por causa de efeito de status afetado certo então bato e medo da vida e aqui no caso do hidroide né e tem assim ó aqui ó dando a vida convertido em energia então por que a gente não sentiu falta tanto de ficar usando o 4 aqui gente vocês poderiam testar o seguinte ó daria pra brincar dessa maneira tá porque como é pra sobrevivência né seria uma habilidade de farm talvez seria até daria até pra brincar com o naramon aqui viu ó eu tenho mais duração mas eu perco alcance tudo bem tá vendo ó 34 quanto é o meu raio rapaz 5 metros rapaz é tipo nanizinho né não dá não não dá é muita redução teria que aumentar o alcance pra aumentar o alcance eu teria que meter um desses mods aqui aí talvez é ó qual seria uma outra opção também tá não seria ruim tá aí vai ser o critério se eu usar o stress aqui ó também daria pra brincar aqui ó ó tá vendo só que com isso o que acontece com isso a gente perde né o nosso natural talent tá vai demorar mais pra conjurar mas a gente vai ter aqui ó quase um minuto ó 50 segundos tá então você testa aqui o que você acha dessa parte aqui ó dessa maneira aqui tá e é também serão uma opçãozinha tá então tem essa habilidade também depois vou testar com o tempo aí pra ver tá nossa o nosso alcance ficou pequeno tá mais pra sobrevivência ali pertinho 11 metros tal talvez ter jogo tá bom falou gente então deixa aqui no vídeo e até mais e não se esquece também tem uma twitch e cola lá tá dan underline robson você me acha na twitch ou aqui embaixo também tem no descritivo falou gente então até mais deixa o like no vídeo não esquece de deixar o like porque a gente tem que deixar sabe quem feliz deixa o like deixa o like que eu vou gostar gente deixa o like no vídeo aí vai gostar nada de graça só apertar o dedinho ali tá apoiando o nosso canalzinho aqui ó falou até mais Fábio Romero Fábio Gomes Gabriel Paiva Luiz Antônio e Luqueta falou e também os apoiadores da twitch falou gente obrigadão pra todo mundo que manda apoio no canal estamos chegando hein estamos chegando aí quem sabe a gente chega aos 20 mil ainda esse ano ou passe né quem sabe falou até mais deixa o like tchau e aí foi a versão 2.0 do nosso hidroid que foi sofrimento valeu pessoal até mais tchau